Olá, tudo bem? Todo mundo gosta de ver imitação nesse planeta. Isso é um fato que não tem como negar. Muita gente tira um barato com qualquer tipo de coisa. Desde um peidinho, um arrotinho, ou algum rola que alguém leva na rua. Cara, se você caiu na rua um dia, você tá fudido, meu irmão. Eu tenho certeza que quem riu de você, riu com gosto. Se você falar alguma coisa errada, se confundir, aí já era. Você é zoado pela semana inteira por quem viu. Se você estiver com seus amigos, então, tomou no cu. Tem gente que tem até caderninho de erro, cara. Caderninho de vacilação, de piada sem graça do amigo. Merda que o pai fala. Merda que a mãe fala. Merda que o professor fala. Isso tem mais do que todos esses. E eu acho isso mó barato, meu. Tem que tirar sarro mesmo. Tem que zoar pra caralho. Porque a vida é esse negócio aí. Tem que ser feliz na porra desse mundo. Meu, quem sabe imitar? Tá ligado? Que é mó barato fazer isso. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas pessoas que eu sei imitar. Que maravilha é essa aqui. Que maloca é essa? Daqui a pouco a gente volta. Uou! Beijo do gordo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele já foi cantor, compositor, agora é vlogueiro. Mas de quem será que eu estou falando aqui no programa? Irmã, meus companheiros do Brasil, toda a galera da nação, que votou em mim agora, que eu estou melhorando. Eu estou junto com a Dilma. É nóis. Boa noite! E o prato de hoje é... Dá uma clicada aqui, né? Você pode curtir, você pode fazer. Puta que pariu! Mas você que curtiu o vídeo, você pode clicar em gostar. É muito fácil. Não se esqueça de se inscrever e favoritar. Beijo do magro ou do gordo também. Uou!